Bom pessoal, continuando com o nosso must de hoje, vocês estão curtindo o must em Rio, a nossa visita ao Rio de Janeiro. Eu não poderia deixar de vir ao meu Rio de Janeiro e não passar e fazer uma visita especial ao meu partido, o PMB. Eu estou aqui no Diretório Estadual do PMB, vou conversar agora com a minha presidente nacional, a minha prima Suede Raidar. Chega aqui, Suede, me conta. Primeiro, eu quero lhe parabenizar, né, porque esse escritório estadual do PMB é realmente uma beleza, altamente organizado aqui na Rio Branco, no coração do meu Rio de Janeiro, da minha cidade maravilhosa. E, segundo, eu queria saber de você. A gente está aí, esses dias no Rio de Janeiro, fazendo o must em Rio e você tem me acompanhado, a gente tem saído junto e visitado o Marcelo e curtindo com o mar. Relembrando o meu Rio de Janeiro, me fala um pouquinho como é para você poder dar continuidade nesse projeto maravilhoso que é o Partido da Mulher Brasileira, o PMB. É, mais uma vez, te agradeço muito, meu primo, Valnei Raidac, presente no nosso diretório. Claro, como sempre, você é um militante, vem nos acompanhando há bastante tempo. E quero mandar aqui um beijo para todos os seus ouvintes aí do seu estado querido, do nosso estado querido também, que é do estado do Ceará. Seus ouvintes, né, aí suas fãs, né, que você tem um grupo, uma legião de fãs, do seu programa, que em todo enquanto é canto do país, eu chego, alguém fala assim, olha, eu conheci a qualidade do programa do Valnei Raidac, o moste do Ceará. Bom demais. Meu parabéns e, olha, um sucesso. E te agradecer que você é um grande observador nosso dessa longa caminhada de nove anos de construção do Partido da Mulher Brasileira e agora com um ano e meio, né, com o nosso registro definitivo e nos preparando aí para futuras caminhadas e conto com você, com a sua militância, venha conosco. Vamos lá para o PMB fazer crescer, você que está aí curtindo o nosso programa, tem que se filiar. Como é que se filia, pode se filiar, o nosso telespectador que está ligado no Mancho, como ele faz para se filiar ao Partido da Mulher Brasileira? É, pode se filiar em, através de seus diretórios municipais, diretórios estaduais, né, nas suas bases eleitorais, as suas zonais ou, né, entrar no nosso site www.pmb.org.br. Está lá e você pode realmente participar. Agora, eu quero saber de você o seguinte, os projetos do PMB são projetos inovadores, republicanos, verdadeiros, éticos e com muita vontade de mudança do nosso país, não é? Com certeza e é por isso que contamos com você, para fazer parte dessa história e só podemos construir uma história diferenciada de tudo isso que estamos vivendo aí, essa grande mazela aí do nosso país, esse descontentamento, seu e da sua família, eleitor e eleitora brasileira, né, com a política atual que estamos aí vivenciando e é por isso que essa ferramenta de trabalho, o PMB, o Partido da Mulher Brasileira, veio para atender essas necessidades. Venha conosco. Bom demais, feliz de estar aqui com você, prima, está aí a minha querida Suede Raidá, presidente nacional do Partido da Mulher Brasileira e eu fico muito feliz de poder estar aqui ao seu lado. Beijo, sucesso para você e neste Carnaval estaremos lá na Marquês de Sapucaí, lá na Grande Rio, nós estaremos lá no Camarote prestigiando a nossa querida Ivete Sangalo. É, vamos brincar de contar a história dessa mulher, guerreira, mãe, mulher empreendedora. Ivete, nada melhor do que você para contar esse grande conto, como a mulher brasileira vence. Ela é vencedora e você vai estar lá conosco também. Ok, bom demais. Olha, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, desejando mais sucesso. Beijo maravilhoso para você, Suede. E olha, já sabe, perdeu o Munch nas TVs? Acesse tvmunch.tv.br. Vai lá, curta minhas redes sociais, vá no meu Instagram, arroba Valner Raidá, o meu canal no YouTube, tvmunch com Raidá. O nosso aplicativo está chegando aí para você baixar grátis no App Store. É lá, olha, tvmunch você baixa para iPhone, iPad, ou você vai curtir também no Google Play ou no Android. E já sabe, né? Temos aí um carnaval maravilhoso para curtirmos com a Grande Rio. O nosso programa de hoje foi um pouco dessa guerreira Ivete Sangalo e, lógico, o meu grande presidente, Jaider Soares, e o grande e maravilhoso David Brasil. Está no Munch? Está bonito, está legal, está bacana? Está com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já vivi momentos muito especiais na minha vida. Mas eu declaro que esse será e está sendo o momento mais especial que eu vivi nesses anos todos. Obrigado a vocês por essa homenagem em Grande Rio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti